Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Continua o trabalho das autoridades brasileiras para reaproximar as crianças que foram separadas dos pais nos Estados Unidos depois de terem atravessado a fronteira com o México. O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que esteve no país na semana passada, dará início a uma segunda etapa de negociações com o governo norte-americano na próxima semana. O objetivo da visita é monitorar a questão dos menores brasileiros que estão em abrigos nos Estados Unidos, a maioria deles em Chicago. A Justiça Norte-Americana deu um prazo para que o governo dos Estados Unidos reunifique todas as famílias, 26 de julho. O Ministério de Direitos Humanos do Brasil garante que as crianças brasileiras estão em boas condições, apesar da vulnerabilidade de estarem longe dos pais. A segunda etapa da visita do governo brasileiro começa por Boston, onde deve ser feita uma visita à Casa da Mulher Brasileira, que fica no consulado da cidade. A etapa seguinte é Nova Iorque, onde haverá reuniões com o representante das Nações Unidas para Direitos Humanos e com o diretor do escritório em Nova Iorque da Organização Internacional para as Migrações. Depois de Nova Iorque, o ministro segue para Washington, onde acontece uma reunião com o secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Abrão, e com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. De Washington, nos Estados Unidos, Paola de Horte. Peixinchar faz parte da vida de qualquer consumidor, não é mesmo? Andar por aí, comparar os preços e negociar até encontrar o melhor negócio. E na hora de abastecer o carro? Também dá para fazer isso. Uma plataforma lançada pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, facilita a busca pelo combustível mais barato. Os donos dos postos de combustível no Brasil têm autonomia para definir os preços cobrados pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel. Segundo o levantamento semanal de preços da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, o preço médio da gasolina em julho é de pouco mais de R$ 4,40. Mas o valor pode variar bastante. Ontem eu vi preço de R$ 4,29 e aqui você vê preço de R$ 4,63 e por aí fora, né? Eu cheguei a ver variação de mais de R$ 0,35. Então, eu acho que num tanque é uma diferença bem considerável. E os motoristas já sabem. Para quem quer economizar e pagar mais barato, a solução é comparar. Normalmente, na área que eu trafego, eu costumo anotar, mesmo que mentalmente, os preços e volto para abastecer no que está mais barato, sim. Para ajudar os consumidores na consulta dos preços dos combustíveis, a Agência Nacional do Petróleo lançou mais uma opção. É o Infopreço, sistema que mostra os preços informados espontaneamente pelos postos de combustível e que tem uma atualização diária. O Infopreço está disponível na página da ANP desde o dia 20 de junho. E nele é possível ver os preços cobrados para gasolina, etanol, diesel S10, diesel S500 e gás natural veicular. O sistema mostra CNPJ, nome do estabelecimento, endereço, produto, preço e data de cadastro dos dados. E é possível procurar pela informação por qualquer um desses títulos. Mais de 170 postos já se cadastraram no sistema. Mato Grosso do Sul e Rondônia são os estados que mais têm postos disponíveis para consulta. A expectativa da ANP é que todos os cerca de 42 mil postos de combustíveis do país se cadastrem no programa. Para Pedro, que costuma viajar de moto pelo país e precisa abastecer em diferentes estados, o sistema é ideal. É bom demais que a gente consiga planejar os trechos também, quanto que tem que levar de dinheiro e tudo mais, quanto que vai gastar e fica até melhor de programar. E falando ainda sobre o preço dos combustíveis, a Petrobras anunciou a redução em 0,98% no preço da gasolina nas refinarias a partir de amanhã, sexta-feira. Com isso, o preço do litro na refinaria vai sair a R$ 2,03. Pesquisadores estimam que 13% das mortes de crianças pequenas no mundo poderiam ser evitadas com a amamentação. Um ato que parece simples, mas que pode ser um desafio para algumas mães. A amamentação é um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, que protege a criança contra doenças e causa efeitos na fisiologia e no desenvolvimento cognitivo e emocional do ser humano. Esta é a Carol. Ela é mãe de três filhos. A caçula é a bebê simpática em seu colo. A Maitê. Ela tem cinco meses e está saudável assim devido ao aleitamento materno. Eu vejo uma diferença muito grande, principalmente nos que eu amamentei durante muito tempo, em relação à doença. Eles adoeciam menos, sem contar o contato que a gente tem realmente. A criança fica mais junto, tem mais carinho pela gente. A Carol pretende amamentar a Maitê até os dois anos, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde. E até os seis meses, o único alimento da Maitê vai ser o leite materno. Nós temos várias teses que comprovam os benefícios do leite humano para o bebê. Ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para se desenvolver de forma adequada, tanto fisicamente como intelectualmente. Além de fornecer também uma forma de desenvolvimento emocional, porque o vínculo com a mãe também é um benefício do aleitamento materno. O leite materno é considerado um alimento completo, perfeito para os bebês. Mas algumas mulheres não podem amamentar. Daí a importância dos bancos de leite. É a eles que portadores do vírus HIV, usuários de medicamentos incompatíveis com a amamentação e UTIs neonatais recorrem para alimentar os pequenos. A rede de bancos de leite do Brasil é a maior do mundo. São mais de 200 bancos e 150 postos de coleta. Mas para salvar vidas, a rede depende de doações. Ela tem que ser saudável, esteja amamentando o seu filho e com os exames em dias. E quem não tiver exame, se for uma mulher que já tem seis meses que teve o bebê e ainda sente que pode contribuir, que pode doar, Nesse momento, a gente também disponibiliza o pedido do exame para que ela faça. Amamentar é um ato de amor, mas pode não ser tão simples quanto parece. Por isso, procurar ajuda é fundamental. A gente orienta que a mãe faça um pré-natal adequado, com consultas, com a quantidade, pelo menos seis consultas no pré-natal. E nesse pré-natal que ela seja bem, ela vai ser bem orientada, vai ser apoiada. E imediatamente após o parto, que esse neném seja colocado em contato pele a pele na primeira hora de vida, que é uma das formas de facilitar que haja menos dificuldades na amamentação. No começo, às vezes, fere um pouco. O negócio é insistir. O banco de leite também é uma coisa que ajuda muito quando a mãe que tem dificuldade orienta a procurar o banco de leite, porque às vezes a pega do neném não está correta, então acaba causando dor. Então, assim, mesmo que não seja para doar o leite se você não conseguir, eu aconselho uma visita, um agendamento no banco de leite que ajuda bastante. Todas as mães que eu conheço que foram assim, agradeceram demais. Para saber onde fica o posto de coleta mais próximo da sua casa e ter todas as informações sobre como doar, visite o site da Rede Brasileira de Leite Humano. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho